E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Começamos uma semana quente. Depois de um final de semana de muito calor, mais uma vez, temperaturas acima dos 30 graus e quase 40 no interior do estado. O capital está chegando aos 37 graus de máxima hoje, o interior quase 40. E o litoral passa dos 30, chega até os 34, 35 graus. O que começa a acontecer é a possibilidade de chuva isolada durante a tarde devido ao calorão e a umidade que vai penetrar do mar em direção ao continente em alguns momentos do dia. Um abraço a todos.